E o myed então ele é uma variável privada, então vamos ver se está certo o código, se alguém usa o vii, quando se dá o comando aqui vii mais o executável, tem que apertar i para ele ativar a inserção se tu quer alterar o código, depois quando quer sair tu tem que apertar esc e dois pontos wk, então assim ele vai salvar e vai dar hit, depois a gente dá um make, compilou então, e a gente vai dar aquele srun menos p treinamento, treinamento, menos c24, ponto barra hello, então eu dei um srun, menos p treinamento, menos c24, ponto barra, nome executado, então o que ele fez foi dar print aqui em 24 hello, dizendo qual que é o id daquela thread e qual que é o total de threads que a gente está executando aqui, então esse é o objetivo desse exercício aqui a gente tem a solução desse exercício, vocês vão ver que tem esse pragm offload, porque o objetivo do curso é usar o jonpy, a gente só vai ignorar ele então vamos todo mundo alterar o código agora para ficar dessa forma aqui e vamos todo mundo tentar executar lá no sruns do mundo para me interromper se você não inclui o private shared, você tem uma consequência? se você não falar que uma id é privado, pode ser, tem grande chance que mais de uma thread altere ao mesmo tempo e não dê tempo de dar o print então pode dar 0, d2, duas vezes, ao invés de 0, d2, 0, d1, então uma id é importante ser privada o número de threads, pode ser qualquer coisa, se você botar privado, ele vai fazer 24 cópias, tanto faz se você colocar compartilhado, ele vai ter só uma cópia, então ele tanto faz, mas uma id é importante calcada sim, o compilador costuma encontrar, você está lá no user include então, antes de me dizer, teremos umña 4 molde novo para enviar sintet altere ao outro então, periferação da inseridência, quando dos outros 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 Não, é só me. Pode ignorar o shared que ele vai assumir o offload. O offload é porque a gente ia usar o seu pai. Como ele está desativado, ele vai ignorar. Daí tem que ignorar o offload e os dois apps fechados. O material está... Não é fácil não. O PDF tem uma versão em cima do outro. É quase que não parece uma linha. É só uma linha. Tá meio que ele vai compulando. Agora dá o srun aqui. É srun menos p treinamento. É menos eu no decorre de continuar. Tá meio que ele vai compulando. O que é? 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 que é de um número de créditos, vai pegar o número de créditos, vai ficando. Então, com a EG, cada crédito tem um. Então, a gente tem que dizer que é privado. O número de créditos, a gente pode tomar aqui e dar esse número de créditos. E é... ... 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 Alguma dúvida mais sobre o exercício pessoal? Sim. O MT5 tem ali pessoal, aquele que eu falei que era do OPMT, não sei se ele diz um file, e o que ele faz é executar aquele comando em uma thread só. Então como o número de threads não vai mudar, eu não preciso executar em todas as threads e eu não decidi falar só uma thread para isso. Então só uma thread vai retornar ali o número de threads total. Mas como a variável é compartilhada, a gente pode ver que todas as threads conseguem dar o print naquela variável depois. E se pode me ignorar, porque é o print naquela variável. É funcionar, como é isso? É só estirar. Tchau. Tchau. About this line. A gente vai para o próximo exercício então pessoal. Então, os exercícios vão repetindo os conceitos, então quem não conseguiu vai poder aprender o conceito no próximo também. Então, esses exercícios tinham várias soluções, como eu comentei. Uma delas era dizer que as duas eram privadas aqui, então a gente ia ter várias cópias do número de threads, a gente não precisa desse número, a gente não precisa dessas cópias, então a gente pode colocar compartilhada, também colocar o pragma símbolo e ter só uma cópia dela, e aqui tem a solução 3, que eu chamo o número de threads fora da região paralela, mas como eu falei antes, essa opção não vai funcionar, porque fora da região paralela é importante lembrar que ele está executando sequencial, então ele vai retornar sempre 1. Então, essa solução não era uma solução. Então, agora a gente vai ver como a gente pega um laço e a gente divide ele entre as threads que a gente tem. A gente vai ter um laço normal que a gente utiliza, o laço mais externo da minha aplicação, então o laço i aqui, fora i igual a 0, i menor que n, i++, e eu quero dividir ele para que as threads, cada thread execute um pedaço daquele código, então trabalhe num pedaço daquele vetor. 3. Então, essa distribuição cíclica aqui é uma das formas. Como a gente vai fazer? Aqui a gente tem um exemplo para 4 threads. E essas são as posições do vetor, aqui é, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, eu pego a posição 0 e peço para a thread 0 executar, a 1 para a 1 e assim por diante. Depois que terminei aqui o meu número de threads, eu começo de novo. Então, a 0 vai executar aqui a posição 4, a 1 a 5 e assim por diante. Então, como a gente faz isso? A gente altera o fora para esse fora aqui. A gente faz fora i igual a uma ed, então vai inicializar aqui cada thread na sua posição inicial correta. O i vai ser menor que n ainda. Só que ao invés de incrementar 1, a gente vai incrementar o número de threads. O que significa? Se a gente está na posição 0, incremento o número de threads, a gente salta aqui para essa posição 5. Então, a gente agora vai para o exercício 2, que é o VectorSum. Então, quem está na pasta ali do hello vai dar um cd espaço.com para subir para o diretório de cima. Vai dar um cd VectorSum. Vai dar um make então. O qsub a gente não está utilizando, a gente vai usar o srun, que é o srun que está aqui no outro documento que eu vou mostrar. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer as mesmas coisas que a gente fez no exercício anterior, que é pegar o myId, pegar o id de cada thread, pegar o número de threads, que a gente vai utilizar para o cálculo. Só que a gente vai alterar o nosso laço ali para ficar dessa forma aqui. i igual a myId e menor que n i mais igual a número de threads. Então, vamos fazer esse exercício. qualquer dúvida vocês vão chamando. Então, o laço vai ser for i igual a myId e menor que n i mais igual a m3. Então, a variável myId e a variável id threads não vai estar declarada lá no código. A gente vai ter que declarar. Outra coisa é que a gente só vai trabalhar na função que tem ali, a srun. Não precisa alterar nada no meio. Pode ser também. A gente vai ver mais para frente. Pode ser. É que eu vou ensinando o mais difícil e o mais fácil. Então, a gente vai ver como fazer tudo na mão. Depois a gente vai ver que tem uma diretiva que faz tudo isso. Pessoal, se alguém chegou depois, tem uma chamada ali no fundo também para assinar. Tem outra coisa, pessoal. Esse executável vai ser o vector sum.exec e ele tem parâmetros. A gente vai ver. Acho que ele passa o número de threads também. A gente pode passar o número de elementos que a gente quer. E o número de threads. O número de elementos pode ser grande. Pode ser um milhão, um bilhão. E o número de threads, vocês passam os mesmos que vocês estão passando com o mesmo C ali. Por exemplo, o 24.